É só sentar não, eu vou jogar. Tem que sentar. Senta aqui, senhora. Você é? Eu? Tô. Mostra aí o que comprou. Olha lá que ele pegou mesmo. Olha aí. Sai! Sai! E outra coisa que tu devolveu, o que foi? Que? Que tu devolveu lá. Tinha que aprender, devolveu, daí. Compou pra mim, enganado. É, eu comprei sem querer, enganado. Mas eu me embolsei. Não vai fazer mais, porque ele entendeu agora. Não, tu tava perguntando uma outra coisa. É nóis. Quando tu tava vindo, já fui vindo, assim. Tu era gay, né? É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei pra mim, né? Eu vi só sujou comigo ano passado, entendeu? Eu não fui vindo. Eu não posso morrer? Ah! Já botou tudo pra assistência de grupo. O cinema, o cinema, o cinema, o cinema em bobinas, o rádio é em... Lá no lugar lá. Mas a gente tem que visitar as bobinas três horas também. Vão lá, trocar a fralda. Deixa que eu vou nos opções dois. Pô, tu vai ter que cair aqui, eu vou ter que cair aqui, ó. Olha onde eu vou ter que cair. Mano, eu vou cair na poltrona. Eu vou cair na poltrona. Eu vou cair bem aqui. Eu vou cair na poltrona. Poltrona. O outro é bem aqui, ó. O outro é bem aqui, ó. Eu marquei. Eu que nascei. Tá fazendo a atenção pro teu amigo e não pra mim. Eu posso? O outro é bem aqui, ó. Marquei. Tá aí. Deixa eu ver se eu acho poltrona, porque eu não acho ainda. Tem que ir à poltrona, Rafa. Tem que visitar uns lugares. Tem que ser a poltrona. Acho que é... Ah, mano, eu vou tentar ir lá no outro. Eu vim aqui pra ver. É lá mesmo. Mãe, vem cá. O pote de água dos cachorros não é isso aqui, mãe. Mãezinha. O que você tá fazendo aqui, mãe? Chico. Ah. Mãe, e o bicho tá sem água, mãe? É. Ah, não. Que horror. Eu tô enxendo. Eu tô mal, bicho. Eu tô enxendo. Nem eu sabia que era ali onde eu marquei o lugar. Olha lá a poltrona ali. Alice, pega o celular do dia. Essa poltrona veio quando tinha neve. Constrói, cara. Um troço alto. É bem aqui no outro lugar. Deu. Eu tô muito longe de lá, véi. Leva lá, cuida, do Dindo. Leva. É do Dindo. A tática. Cadê o Dindo? Cadê? Cadê o Dindo? Cadê o Dindo? Ah, tem uma outra tática aqui, se tu quiser. Esse aqui não tinha na temporada passada. Tinha um baú aqui. Ó. Eu posso estimular a minha arma na parede azul. Só que eu posso pegar a minha sniper roxa, só que não. Mano, eu nem peguei ma... Pera aí. Eu nem peguei ma... Eu nem peguei madeira. Vem aqui, ó. Só tem que ir no ponto. Só tem que aparecer o ponto de referência. Só tem que aparecer o ponto. Só tem que aparecer. Conseguiu, eu bora. Também vou. Mas tu vai morrer primeiro. Eu vou lutear um pouco. Ah, tem um lute aqui. Ah, bazuca. Achou uma bazuca. Tem um sniper azul. O único arma azul é meu sniper. Só isso. Solta o bala aqui. Tem... Se quiser, tem uma coisa aqui, ó. E aí. oi e aí eu vi o cara tá lá no gás o cara tá esse drop aqui vou pegar esse drop aqui ó e aí eu vou sair que esse drop é meu ó ó e aí eu quero que o meu O cara é pegado olha que eu peguei não olha que eu peguei mas não vou pegar não não vou levar não na verdade não choveu choveu toma essa bola olha não bateu o cara também tô de Sniper tô com uma azul não sei tu sabe qual a cor da Sniper Ah eu acho que eu trocarei também a gente só passa na cabeça se acertar vai merecer o seu like não foi na cabeça mas já é muito importante essa bala essa bala vai ser na cabeça é a senhora não ferrou no papa me a kill no papa me a kill olha a gente pique escopo cuidado 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 se juntas não é não é não não Tchau, tchau. isso é bom mentira ele mata aquele cara foi tudo papo e daí tem esse cara troco por uma escala uma lendária eu te dou uma eu te dou uma lendária eu te dou uma lendária eu te dou uma escala lendária só que eu tô com a bazuca na mão daí burro é cego coitada eu tô lá levar os cabos do doce que ele saiu do cachê vai tá bom é melhor que eu matou o cara da internet se torcasse de botão falar que ele cara lá vai ser morto quer ver eu ia dar uma bala bonita eu ia dar uma bala bonita naquele cara eu quero dar uma baleta na cabeça dos caras no escoço oe oi 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 e bateu o cara com a bazuca olha Tá, tô morrendo Morri, eu me explodi Eu matei o cara, mas morri Eu matei, mas morri Matei, mas... Ganhou Eu matei 5 só Falta muito pouco Fica aí